O sistema nervoso dos animais, com simetria bilateral, apresenta, de modo mais claro, centralização e cefalização. Comparativamente, vemos essa ocorrência de centralização e cefalização em grupos bem antigos, como os plateumintos, que é um dos grupos mais antigos conhecidos que possui simetria bilateral. Como você pode reparar a simetria bilateral aí nessa simpática planária que parece que está olhando para você? Então vamos entender essa história de centralização e cefalização. O sistema nervoso da planária possui centralização estrutural, uma vez que os neurônios de integração se encontram agrupados e não aleatoriamente dispersos no corpo do animal. Então, estão agrupados formando um centro integrador de sinais nervosos, que se encontram na porção anterior do animal, ou seja, digamos assim, se encontra na cabeça do animal. Por isso, além da centralização, temos o que? A cefalização. E o bastante interessante é que tanto a centralização neuronal quanto a disposição desses agrupamentos neuronais na região anterior, na cabeça, gerando esse processo de cefalização, vale para a vasta maioria dos animais, incluindo nós. O sistema nervoso de muitos animais apresenta duas principais divisões, que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compreende estruturas como o encéfalo e a medula espinal nos vertebrados, e o cordão ventral, no caso dos invertebrados protostômios. Por outro lado, o sistema nervoso periférico compreende todos os prolongamentos e corpos celulares dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central, por isso, periféricos. O funcionamento básico do sistema nervoso corresponde à soma de alguns processos específicos associados aos receptores sensoriais, ao sistema nervoso central e aos órgãos efetores, os quais representam, respectivamente, um sistema de entrada, um de processamento e um sistema de saída. O sistema de entrada compreende, então, os receptores sensoriais. Tais receptores traduzem os estímulos do ambiente, como energia mecânica de um toque, a luz, a presença de substâncias químicas em sinais elétricos. Esses sinais elétricos viajam dos receptores até o sistema nervoso central, através de um conjunto de fibras periféricas que formam a via aferente ou via sensorial. Essas informações sensoriais são integradas no sistema nervoso central. Grande parte dessas informações são, a priori, descartadas. E nós costumamos responder, os animais costumam responder, tipicamente, aos estímulos mais relevantes. Algo que chamamos, né, responder apenas aos estímulos mais relevantes, de filtração de estímulos. Além disso, esses estímulos percebidos em dado momento, são ainda comparados pelo cérebro com informações previamente memorizadas, armazenadas na memória, o que pode contribuir para uma resposta comportamental mais eficiente. Quem tem cachorro sabe o que acontece quando mostramos a coleira a eles, não é? Pois é, a festa feita pelo cachorrinho, ao ver a coleira, dependeu de informações previamente armazenadas, onde a coleira significou ir passear. Enfim, desse processamento e integração de informações sensoriais em vários agrupamentos neuronais do cérebro ou centro integrador nos animais mais simples, temos a geração de sinais elétricos, que trafegam por nervos periféricos que compõem a via motora ou via referente, promovendo respostas motoras de órgãos efetores, como a contração de músculos, a secreção de glândulas ou até a mudança da cor da pele dependendo do animal, como por exemplo, no caso de um camaleão.